Alguns jovens e adultos estão fazendo uma verdadeira fortuna com o método surpreendente para ganhar dinheiro em casa Se você quer entender o que eles estão fazendo para ganhar todo esse dinheiro Então clique no link e assista o vídeo para entender exatamente o que você precisa para ter esses resultados ou até mais E do elenco? E do elenco? E do elenco? E do elenco eu acho que eu não tenho com ninguém Todo mundo era legal com ti Todo mundo era legal comigo Tirando bolinha que não era elenco Mas de resto Mas você sempre foi legal com todo mundo com meu irmão A produção também, todo mundo muito querido comigo Não tem que falar Não, tem que falar, tirando uns Tirando quem? A gente já falou do Alan naquele dia Que isso? Falou esse nome? Pode? Vai ser processado Não, por que não? Não, não é processado por quê? Eu só falei que ele é um... Então deixa eu contar uma do Alan Teve um dia, o Diego me chamou para trabalhar lá no Pânico Comecei, o Edu... Ai, desculpa, não pode... Pode 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 O Bola adora o Edu O Bola adora o Edu O Bola adora, mas pode falar quando você quiser Ele gosta do Edu, ele não quer conversar Não, porque falar o que é, a verdade... Vamos trazer o Edu aqui Já falei que pode trazer o Edu aqui Pode, lógico que pode Cadê? Pode trazer? Pode, traga E aí? Traz ele Aí você vai embora Você faz o programa você e ele Me chama, eu venho Então os três, pronto, fechado Fechou Não, ele me deu moral Não pode, Bola Pode Pode Deve trazer Eu não venho, mas você traz ele Mas ele não vem Por que ele não vem? Acho que ele não vem Se você convidar ele não vem? Acho que não Será? É um problema dele, se ele quiser vir Adoro ele Pode vir numa boa Eu não venho, mas você pode vir Tranquilo Eu nem sei porque eu vou falar isso Desculpa Mas pode falar, não tem erro Não tem problema Quem te convidou para ir para o Pânico foi o Diego, então Foi o Diego O seu papo está muito maconha, velho Ela acabou de falar Você que está viajando Não, não estou Ela falou, quem me levou para o Pânico foi o Diego Não, o que acontece é O Edu chamou para a gente fazer uma peça no Picadeiro Daí veio eu, Silpa, Teta e Fábio Nunes Eu estava na peça Era em caixa de quatro Na peça, no Picadeiro Final de 2013 Daí o Edu foi entrando no Pânico primeiro Daí depois chamei Silpa, Teta Daí o Edu conhecia ele já por causa da peça E aí eu super curti o trabalho deles Daí foi entrando no Pânico Então o Edu me deu muita moral, inclusive ele me respeitava muito como mulher humorista Que isso é uma coisa que foi muito difícil eu conquistar no mercado Eu imagino E no Pânico mais ainda No Pânico mais ainda Então nunca, para quem vive me perguntando no meu Instagram Sil, como que você sentia que o Bolinha te chamava de feia, de ridículo? Não me sentia nada, porque eu nunca acreditei nisso Era esquete de humor, correto? Não, era verdade Ele falava de verdade Ah, eu acho que ele falava como encenação, sabia? Mas às vezes ele não estava nem gravando, né? Era no off Mas aí, ué, então É que você gravava pouco, a gente O problema é quando ele falava no off, né? O off é que é perigoso Mas eu sempre achei o Bolinha um cara que quando entrava ali ele mudava a persona É, porque eu já conversei com ele Isso sim, né? Eu já conversei com ele no... É outra pessoa É isso que eu estou falando Eu nunca conversei Mas mesmo fora ele gostava de dar o gás Já pra ir Mas o Pânico tinha essa coisa do aquecimento fora Sim, as reuniões eram isso, né? Não, eram umas fincadas ali, aqui e ali pra dar uma tritinha Então Bolinha, eu posso falar que é uma pessoa que eu gosto muito E sempre acreditei que... E ele sempre vestiu um personagem Eu já sabia Todo mundo já sabia, vai Sim Que ele entrava, ou o seu boss Ele tinha essa coisa ali do pré ali Ele tinha esse personagem que ele criava antes mesmo da gravação Então, mas eu posso não gostar desse jeito, né? Pode, pode Claro, óbvio Tem pelo direito, lógico A nossa terapeuta que diz Eu acho que é muito ruim você criar um ambiente de trabalho Onde é com ofensa Onde você... Claro O tempo inteiro ofendendo Eu tive sim, grandes... Uma coisa que eu nunca vou esquecer do Bolinha É que eu tenho uma coisa muito grande dentro de mim Que chama-se coragem Seio Não, são dois, né? Bom, vamos aprender É, coragem É, eu lembro... Você vai lembrar disso A gente tava na Jovem Pan Escrevendo os roteiros lá pra... Pra dramaturgia Aí ele falou, ah, eu quero uma coisa diferente Tal E... E a gente tava fazendo aquele que era dos antigos lá Como é que é? Os dez mandamentos Os dez mandamentos Os dez mandamentos, isso Os antigos... Dos antigos, é Não, mas tinha um nome Isso aí, os dez mandamentos E aí eu escrevi uma E ele entrou de volta Na sala do estúdio Você lembra disso? Tá lembrando? Ninguém tinha escrito nada Ou escreveu Ele tava com vergonha Eu escrevi Mostrou? Mostrei, eu falei assim E ele não gosta de mim, né? Na minha cabeça já tá isso O cara fala o amor de mim Fala que eu sou feia Fala que eu sou boa Não, tubarão é Não, tubarão eu adoro Pode falar Não tem queixo É Meu queixo, meu queixinho tá aqui, ó Picadinho Aí... Puta queixão, hein? É, queixuda Cara, queixuda E é um queixo hoje em dia Vou contar O dinheiro faz É um queixo liso É um queixo depilado Né, Valci? Hidratado É um queixo... Pessegado Pessegado É um queixo bonito de se ver Vocês quiserem, pessoal? Vai, tubarão Segue E aí eu li O roteiro E ficou um silêncio O silêncio tem um poder E dói, né? O silêncio O silêncio E ninguém falou nada Nem ele Aí ele falou assim Não dá pra saber se gostou Se ficou uma merda Não dá pra saber Caralho, meu cu tava aqui Não passava nada Aí ele falou assim Muito bom, Sil Eu gostei muito do seu roteiro E entrou Foi o primeiro Fui eu pra teta que fizemos E foi muito legal Então é isso Então acho que trabalhar Eu poderia ter Eu adorei ter trabalhado no Pânico Foi incrível Mas eu poderia ter doado mais Se eu tivesse tido Um ambiente mais convidativo Menos o silêncio Mas você não, amor Todo mundo Sim Não, a gente venderia mais Mas todos nós Todos nós Por exemplo Quando a gente De novo Vou falar do Edu rapidão Mas a gente ia lá pra casa do Edu Pra fazer os roteiros Do Poderoso Castiga Saiam coisas incríveis Porque a gente tava lá bebendo Comendo Dando risada Transando Transando Eu nunca fiz Eu também não Isso é mentira Tá foda Tá foda Então, mas vamos lá E aí é importante você ter esse ambiente Principalmente quando você tá criando comédia A gente tava numa fase Que a gente tava entrando Nesse politicamente correto Né? Então tinha que ter um cuidado maior Coisa que a gente não tinha antes Então tinha que escrever diferente E o escrever pra televisão é uma coisa Pro teatro é outra E a gente tinha o Poderoso Castiga Que tinha que ter a linguagem pros dois Carioca a gente trabalhou Um montão de TV Você tava no teatro Mas passava na TV Na TV E aí como é que faz? Então eu entendi Não imagino Puta que pariu Então no início Quando eu fiz Fazia lá as esquetes E nenhuma ia pra TV Aí eu comecei a entender Peraí Ou a minha cabeça conta pra mim Que eu sou uma péssima atriz Péssima Humorista E não tá indo Ou eu não tô fazendo a linguagem da TV E aí eu mudei E começou a entrar Então ia aprendendo Mas sem ninguém te dizer Né? Sem ninguém te dizer Não, mas vamos lá A Igreja do Poderoso Era total liberdade Né, galera? Total Não tinha ninguém enche o saco Nada, nada Isso aqui Tinha hora de entrar na cena Ali era sacanagem Ali era de propósito Pra vagongar o bagulho Mas na parte editorial Era muito legal Ninguém mexia, né? Se metia no negócio Eu aprendi a fazer palco ali Teatro ali Nunca tinha feito Você sabe que uma coisa Que o Edu me falou Que quando ele chamou a gente Pra fazer o Poderoso Castiga Ele falou assim Pessoal do Pânico Não tá acostumado com teatro Teatro mesmo Sem o público Zero Então eu preciso de vocês E eu lembro que ele me nomeou Eu e o Diego Becker Como os responsáveis Do elenco Pro Poderoso O nosso costume com o público Era zero Zero A galera pedia ajuda Eu aprendi ali Tanto que quando me enfiaram De capeta lá Eu me caguei todo Não, foi maravilhoso Ali era muito bom Porque você não tá acostumado Você Pô, ver um teatro lotado É foda, cara 1.500 pessoas Imagina 1.500 pessoas Aí depois eu entrei Até em duas peças Do Edu Que me convidou Fui de Carminha Lembra o que a gente fazia? E bicho, mas É um negócio É gostoso Você ver isso O teatro é muito bom Na tua família Eu sou apaixonada também É de teatro, né Na tua família, não era? Minha mãe Minha mãe é professora de teatro Mas é uma coisa É engraçada É uma coisa que nunca Me chamou a atenção Pô, eu nunca imaginei Fazer o que eu faço Na vida Até eu começar A fazer Até rolar Pô, eu fazia A faculdade de biologia Irmão Eu ia ser pesquisador Tem nada a ver Com porra de nada Então se eu parar Pra pensar hoje Falar, cara Eu tô aqui Pô, o cara Olha quem é ator Eu sei se você é atriz Cara, o que eu tô fazendo aqui, cara? É muito louco É muito louco Mas tu é comunicador, né? Não, tudo bem Mas tu já aprendeu, né? Mas é, cara Mas é muito louco É um negócio muito louco Tu já pode ser destino de ator Tu pode fazer Eu falo pra isso aqui Eu acho isso Que vocês fazem em teatro Stand-up e tal Eu acho difícil pra caralho, cara É difícil Você tá ali sozinho, cara Mas saiba o que vocês me ensinaram, tá? Se te der um bizinho Se te der um Alguma coisa Fudeu Você não tem pra quem correr, cara Não tem Você tá gravando aí o Carioca Eu não lembro do negócio Carioca, mas A gente já, sabe Ele serve de escada Eu sirvo de escada Tem apoio, né? Ali você tá você Uma porra de um banco E um microfone, cara Tá socar no cu Mas vamos lá O público O público É teu parceiro Tem hora que dá um cagaço Claro que dá Mas é isso O público Eu acho Mas eu pessoalmente Queria agradecer Porque vocês me ajudaram Ai, Carioca, que isso É verdade Todos vocês Você Eu acho difícil pra caralho O Edu principalmente Porque eu lembro da minha estreia Do nada Isso que vocês fazem O que o Edu fez por mim Eu nunca vou esquecer Eu tava em Pauline Que foi meu primeiro espetáculo Gente, eu nunca tinha pisado Num palco solo 1.200 pessoas em Pauline Do nada Foi o que tu fez no terça-feira, não? Não, não Eu fiz no sexta-feira Não O que o personagem Era a Dilma do Chefe Ah, tá Mas é que tu lembra que tu criou Um terça-feira Hoje é terça-feira E vou na terça-feira Arlindo Arlindo Terça-feira Não sei Mas esse dia 12 de setembro Eu não vou esquecer Porque Claro, nos Estados Unidos é 11, né? É Foi o dia que Eu tava no teatro Te amo, bom O Edu O Edu Ele chegou do nada Lá em Pauline E foi lá Montou minha luz Olha que legal E falou Esse menino aqui Que é o Liro Falou A partir de agora Na tua turnê Ele vai ser seu iluminador Ele vai tomar conta de você Aí eu falei E ele vai te ajudar Em outras coisas também E aí a coisa andou muito Ah, o Liro é lá Do picadeiro, né? O Liro, é O Liro, o Liro, o Liro Ah, agora que eu tava Associado a esse nome É o Liro, o Liro O pequenininho Viajou comigo Fizemos, sei lá 150 shows Sei lá Nossa, muito Na turnê E esse espetáculo Que o Diego falou Do picadeiro É o melhor espetáculo Que eu fiz até hoje É mesmo Na minha história Eu amo esse espetáculo A gente criou Em duas semanas Duas semanas Refaz, pô Tem a peça A gente tem Tem sim Refaz, se é bom Por que não refaz, velho? E põe na internet Um pedaço Pra chamar a galera O Diego não é mais Meu amigo Que eu vou fazer Essa com ele Tá jogando na cara, né, irmão E a tal de aniversário Quando? 24 de abril Fiz Quantos anos? Quer que eu fale? A gente nasceu no mesmo ano Eu não tenho problema com isso Eu nasci em 84 É que mentiroso Bota no Google aí, gente Dari e Diego Becker Pessoal Se eu contar as coisas De Diego Becker Ai, se chuga a Dery Chuga a Dery Isso aqui, meu filho Eu chugo o Dery Eu chugo o avô Chuga tudo Ele chuga um Dery Que nem era pra ser Dery Ele vira Dery É E virou, viu? Teve um aí Dery E e E E E E E E E Tchau, tchau.